A gente começa com um jogo que foi hoje às 3 da tarde, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Santos enfrentou a equipe do São Bernardo. Sofreu, viu, Samuel Sintra? Sofreu muito, principalmente no segundo tempo, mas conseguiu bater aí a equipe do São Bernardo. Primeiro tempo ficou 2 a 0 pela equipe do Peixe. Depois do intervalo, o São Bernardo voltou determinado a mudar o resultado do jogo. Acabou fazendo o seu primeiro gol, mas não conseguiu virar, apesar da pressão, em cima do Peixe, no estádio Bruno José Daniel, na cidade de Santo André. Aliás, perdão, é isso, na cidade de Santo André. Bom, esse é um jogo muito grandioso para o Santos, porque o time havia perdido de 3 a 0 para a equipe do Santo André, não é mesmo? No meio de semana, e isso deixou o técnico muito, muito enfurecido, digamos assim. Para você ter uma ideia, Samuel, ele fez uma troca de 7 jogadores no time titular, que deu hoje a vitória de 2 a 1 para a equipe do Peixe, que segue viva para a próxima fase do campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Que vai enfrentar o Bahia, que hoje também venceu por 2 a 1. E deixou para trás o Santo André, time que havia vencido aí o Santos, né, do mesmo grupo que o Santos. O Santo André, portanto, caiu para o Bahia por 2 a 1. O tricolor de aço vai enfrentar o Santos nessa próxima fase. Está aí, portanto, os melhores momentos dessa grande partida entre as duas equipes aqui no JR23.